Aí, é a tropa do gordão, pega a referência mas não copia o tema não, arromba Uma mamada na rua, sobre a luz da lua, lua De joelho tu me olhava, engole até o fim Foi o DJ que falou que tu gosta de aventurar E que se convoca, tu topa qualquer loucura Então bora pro mirante, fazer uma sacanagem Enquanto tu me mama, eu aprecio a paisagem Então bora pro mirante, fazer uma sacanagem Enquanto tu me mama, eu aprecio a paisagem Uma mamada na rua, sobre a luz da lua De joelho tu me olhava, de joelho tu me olhava Eu aprecio a paisagem, bora pro mirante, fazer uma sacanagem Enquanto tu me mama, eu aprecio a paisagem DJ WX, o brabo do brabo Quem tá passando é tapado o gordão Eu aprecio a paisagem, bora pro mirante, fazer uma sacanagem